Tô Glória é taken. Glória é. Glória é. Não, não precisa. Ele diz aliás lá. Nas no chão. Lá é o que está com... É. É. É muito longe. É muito longe. É muito longe. É muito longe. Pelo mais rápido. Ó meu vermelho. Ó meu vermelho, que bom. E aqui é muito lindo. O clã está bem lindo aqui. Ó meu vermelho. É um país aqui, é muito grande. Para quem é? Para o que é? Para Spanje ou para Maracó? Para Maracó. Nós precisamos de volta. Não. O jee. Nós precisamos de volta. Nós precisamos de volta. É um acuílegis. É um acuíleg. Vamos lá. Vamos lá. Mas ele também faz uma camada. Um acuíleg. Sim. Aqui, não tem um acuíleg para a risada. A boa coisa. Olha sorte. Olha essa meia grande. Olha a visão. 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 Canta. Cante muito mais. Para o dia é. O que é isso aí? Mas se você tiver uma coisa aqui, você vai fazer isso? Sim, subhanallah.